Virem as ondas do mar, Deves confiar, Deves confiar na rocha que é Deus, Deves confiar, Deves confiar na rocha que é Deus, Quando no céu vai a nuvem do mar, Deves confiar, Deves confiar na luz do teu Deus, Deves confiar, Deves confiar na luz, Do teu Deus, Quando perderes o rumo do céu, Deves confiar, Deves confiar no guia que é Deus, Porque é desconfiar, Deves confiar no guia que é Deus, Amém? Romanos capítulo 1, texto do apóstolo Paulo, eu quero compartilhar com os irmãos, uma reflexão sobre, vergonha do evangelho, apóstolo Paulo, traz uma palavra sobre, o evangelho de Jesus, que é o assunto da epístola, aos romanos, se você tem bíblia, se você tem bíblia, abra em Romanos 1, de 16 a 17, são dois versículos, Interessante como, as pessoas na nossa geração, elas não tem vergonha de assumir os seus posicionamentos, poderíamos dizer que a nossa geração, é uma geração desavergonhada, porque as pessoas assumem, as suas posições, as suas crenças, de uma maneira, firme, independentemente se esteja certo, ou se esteja errado, o apóstolo Paulo, em um dos textos, mais, teológicos, vamos assim dizer, da bíblia, carta aos romanos, ele começa, delineando a questão, do assunto da epístola, da sua carta, falando sobre, a justiça que vem pela fé, e ele parte, do princípio, de que ele estava livre, para falar do evangelho, em Roma, onde ele quisesse, e eu fiquei pensando, queridos, sobre esta, esse sentimento, de Paulo, Paulo, não se sentia, com dificuldade, de falar, que ele era um cristão, ele não tinha, medo de dizer, eu sou discípulo, de Jesus, sim, ele não tinha medo, de dizer, ele não tinha vergonha, de dizer, e aí ele diz, no texto assim, porque, para você entender, o 16 e o 17, eu vou ler o 15, que eu acho que vai te ajudar um pouco, quando ele diz assim, de modo que, quanto a mim, estou pronto, para anunciar o evangelho, também a voz, que estáis em Roma, porque não me envergonho, do evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego, porque no evangelho, é revelada de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé, eu vou ler de novo, para você que não tem, muita familiaridade com a bíblia, acompanhar com quem está do seu lado aí, versículo 15, Paulo diz assim, de modo que, quanto a mim, ele fala dele, o apóstolo, Paulo, ele diz dele mesmo, quanto a mim, eu estou pronto, para anunciar, o evangelho, também a vocês, que estão em Roma, diz Paulo, e eu estou pronto, porque eu não me envergonho, do evangelho, eu não me envergonho, do evangelho, pois ele é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego, porque no evangelho, é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo, viverá, da fé, Paulo trata aqui, meus queridos irmãos, o conceito de vergonha, vergonha, é um sentimento, penoso, de desonra, e humilhação, perante outras pessoas, isso é vergonha, você se envergonhar, de algo, que você pensa, que você crê, vergonha, aparece, como, algumas manifestações, por exemplo, a vergonha, aparece como, uma manifestação espiritual, por que? o primeiro ato, de vergonha, aconteceu no jardim do Éden, quando, após o pecado de Adão, e nós cremos na Bíblia, como a origem, de todas, as deformações, humanas, como também, da criação humana, mas também, das deformações, humanas, ali no Éden, já houve, o primeiro ato, de vergonha, a primeira manifestação, da vergonha, quando, após o pecado, Adão, olhou para Eva, e Eva, olhou para Adão, e falou assim, nós somos diferentes, e eles se cobriram, aí apareceu, o Senhor, como o primeiro estilista, fez uma roupa, e colocou, sobre Adão, e fez uma roupa, e colocou, sobre Eva, e eles se cobrem, porque eles estão, com vergonha, um do outro, eles cobrem a nudez, é mais ou menos assim, quando a gente é pequenininho, você tem lá, dois, três anos, você anda peladinho, dentro de casa, sem problema nenhum, a menininha, papai entra no quarto, ela não sente nada, ela não sente vergonha, ela está, totalmente despida, entra o pai, ela não sente vergonha, mas vai chegar um dia, que quando o pai abrir a porta, ela pode ter quatro, cinco, seis anos, não sei, e ela fala assim, pai não, eu estou sem roupa, vergonha, ou seja, a vergonha, ela tem, a sua origem, lá no Éden, a vergonha, além da manifestação, espiritual, a vergonha, aparece como manifestação, moral, você já disse para alguém assim, você não tem vergonha na cara, hein meu, você não tem vergonha na cara, quando você diz para alguém assim, você não tem vergonha na cara, você está lidando com a questão ética, moral, certo e errado, você fez uma conta, e você não me paga, e aí você vira para a pessoa e diz assim, você não tem vergonha na cara, hein meu, a vergonha aparece como manifestação moral, mas a vergonha aparece também como a manifestação social, ou seja, a moda, a moda é interessante, porque a moda é o seguinte, você usa um tipo de roupa, um tipo de óculos, um tipo de cabelo, daqui a alguns dias, se você usar, você sente vergonha, porque você percebe que você está fora de moda, você fica envergonhado, manifestação social, você já não quer mais usar aquele tipo de sapato, cortar o cabelo daquele jeito, já não quer mais usar determinada roupa, isso não acontece com homem, mulher, meu Deus do céu, já o que o diga, shopping center e cartão de crédito que o diga, essa roupa não dá mais, ela já não faz mais sentido, eu lembro no passado, quando eu fazia seminário, o meu óculos era um óculos quadrado, desse tamanho, eu tinha um bigode que parecia uma taturana no rosto, horrível, eu já não sou muito agraciado pela vida, ficava pior, mas aquele óculos quadrado, que saiu de moda, e eu comecei a comprar os óculos menores, até chegar nesse, voltou o quadradão de novo, agora quando a gente olha no espelho, ele fala assim, ah, meu óculos está pequeno, porque o óculos do pessoal, está tudo ficando grande de novo, e aí dependendo do lugar que você chegar, você sente vergonha, pela maneira como você está, porque a moda gera esse conceito, de vergonha social, mas há também a vergonha, como manifestação emocional, quem aqui já não sentiu, aquela vergonha de falar em público, e a vergonha do que? Vergonha de, medo de errar, é, passar vergonha, nós falamos, é o conceito que vem da nossa mente, e que nos acompanha, e nos faz colocar o evangelho de Jesus, no mesmo pacote, sentimos vergonha muitas vezes, de falar assim, eu sou discípulo de Jesus, sou crente, por alguns motivos, primeiro você tem vergonha, de dizer eu sou crente em Jesus, porque você pensa assim, se eu falar que eu sou crente em Jesus, a primeira coisa que vão dizer, vão dizer assim, você é, é daquele que não pode fazer nada? porque a igreja passou, um conceito que o crente em Jesus, não pode fazer nada, tem igreja, que a pessoa não pode cortar cabelo, a pessoa não pode botar um biquíni, para ir na praia, a pessoa não pode jogar uma bola, a pessoa não pode nem pensar, porque se pensar, o pastor, a pessoa se sente envergonhada, de dizer eu sou crente em Jesus, porque na verdade, vão me comparar, a um grupo de pessoas, que vivem totalmente alienadas, da sociedade, porque nós aprendemos, que seguir a Deus, é não fazer nada, é depender de Deus, e depender de Deus, é você ficar na sua, você não ser empreendedor, você não tentar, não ir para cima da vida, como um jogador, que vai em direção ao gol, você fica no meio do campo, esperando que a bola chegue no gol, sem você fazer nada, porque Deus vai levar a bola no gol, a gente passa a ter vergonha, porque as igrejas, só falam de dinheiro, e quando você diz assim, eu sou crente em Jesus, vão comparar você, a um tolo, que dá dinheiro, para qualquer pastor, que pede, a gente sente vergonha, do evangelho, por conta, de pastores, profetas, apóstolos e bispos, que só falam, de dinheiro, parece, que o evangelho de Jesus, é um cartão de crédito, é um cartão, que você coloca, numa máquina, não de crédito, mas um cartão de banco, você coloca na máquina, arranca dinheiro, a gente sente vergonha, de dizer, eu sou crente em Jesus, porque quando você liga a televisão, você só escuta o pastor falar, está vendo esse anel, que eu comprei, está vendo esse relógio, que eu comprei, eu ouvi esses dias, de um pastor, nem quero dizer o nome dele, comprou um relógio, por 25 mil reais, e o repórter, perguntou para ele, pastor, mas o senhor não sente vergonha, de usar um relógio, de 25 mil reais, o pastor falou assim, eu trabalho, eu estava, na cidade, de Gibraltar, né, Sérgio Polastro, e nós dois, uma cidade inglesa, na Espanha, e nós vimos, um relógio de ouro, que custava, 51 mil, era isso, 51 mil, euros, deve ter pastor, usando esse negócio, aí você sente vergonha, sabe por quê? Porque você diz assim, se eu falar que eu sou crente, discípulo de Jesus, vão dizer, que eu estou, dando dinheiro para pastor, a gente sente vergonha, de falar que é crente em Jesus, quando você começa a perceber, que muitas vezes, os crentes, preferem ficar dentro da igreja, a se engajarem socialmente, porque engajamento social, é para político, engajamento social, é para outras pessoas, o crente é para adorar a Deus, aí nós passamos, a sentir vergonha do Evangelho, vamos sentindo vergonha do Evangelho, quando nós vamos olhando para igrejas, que não refletem sobre a fé, o próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, falou que o nosso culto, tem que ser racional, mas me mostraram um vídeo ontem, de uma igreja, em que chegou, como é que é o nome do negócio lá? É, o passinho do abençoado, é um funk irmãos, os irmãos precisam ver coisa linda, todo mundo de terno e gravata, dançando funk na igreja, igreja evangélica, você sabe o que acontece, pelo menos comigo, não sei com você, eu sinto vergonha do Evangelho, nessas horas, mas quando a gente olha para essas coisas, dá vergonha, mas Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, e ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele percebe no Evangelho, algumas manifestações, coisas, que mexem com seus sentimentos, e meus queridos irmãos, a maneira como nós nos sentimos, em relação a nossa fé, vai determinar a eficácia, da nossa fé, se nós temos vergonha, da fé, podemos ter vergonha da igreja, de líderes, de qualquer coisa, mas da fé, nós não podemos ter vergonha, e aqui, o apóstolo Paulo, nesse texto, vai delineando, algumas coisas tão preciosas, e aí eu faço a pergunta, como é que nós podemos, manter os nossos sentimentos, corretos, em relação ao Evangelho de Jesus, sem nos deixar dominar, pela vergonha, Paulo apresenta, três realidades, que devem servir, de base, para a nossa motivação, diante do Evangelho de Jesus, primeira realidade, Paulo apresenta o Evangelho, como algo, que exalta, o poder de Deus, e ele diz assim, o Evangelho, é o poder, de Deus, versículo 20, no mesmo capítulo, ele diz assim, pois os seus atributos, invisíveis, o seu eterno poder, e divindade, são claramente, vistos, desde a criação do mundo, sendo percebidos, mediante as coisas criadas, de modo, que eles são, inexcusáveis, entenda isso, raciocínio do apóstolo, o que que Paulo, está fazendo aqui, Paulo está fazendo o seguinte, o pensamento do apóstolo, os céus, como disse o salmista, declaram a glória de Deus, o firmamento, a terra, anuncia o seu poder, um dia faz declaração, outro dia, o salmista no salmo 19, ele já declara o poder, e a excelência de Deus, só que o pecado, usurpou isso, da mente do homem, o homem perdeu, a percepção, da divindade, do poder de Deus, e o homem passou, a se perceber, como alguém poderoso, também, e passou a se distanciar, a não depender mais, do poder de Deus, eu lembro daquele missionário, que, morava na tribo, de índios, pastor Rudinim, morou vários anos, e um dia, alguém perguntou para ele, assim, e os filhos, já todos criados, alguns já, formados, e ele morou, na tribo de índio, a vida toda, e um dia, perguntaram para ele, assim, mas pastor, como é que o senhor, fazia, quando, sua esposa, seus filhos, ficavam doentes, ele disse assim, olha, eu, discava, 333, aí a pessoa, falou assim, mas, na tribo de índio, tem telefone? Ele falou assim, não, eu colocava, o meu joelho, no chão, e citava, ao meu Deus, Jeremias 33, 3, clama a mim, e anunciar-te-ei, coisas grandes, que não sabe, irmão, sabe o que acontece, comigo e com você? A sociedade, vai nos dando, tantos recursos, que a gente, para de confiar, no poder de Deus, aí você fica assim, eu preciso fazer uma cirurgia, mas eu preciso fazer, com aquele médico, porque se eu não fizer, com aquele médico, pode dar tudo errado, meus irmãos, se Deus quiser, pegar um neófito, claro que nós, não vamos ser loucos, de colocar a nossa saúde, na mão de um neófito, mas se Deus quiser, pegar um neófito, e curar uma enfermidade, e fazer uma obra poderosa, Deus faz, porque o poder, pertence a Deus, como disse o salmista, se Deus quiser, abrir o mar, se Deus quiser, mudar a cabeça, do seu patrão, se Deus quiser, mudar a história, se Deus quiser, virar o barco, se Deus quiser, fazer qualquer coisa, Ele faz, porque Ele, tem poder, é um dos atributos, do Senhor, o problema, meus irmãos, é que a gente mistura, a nossa confiança, no poder de Deus, com a nossa, insegurança, humana, aí passamos, a não depender, do poder de Deus, aí nós vamos dependendo, da nossa, articulação humana, dependemos, do nosso, conhecimento humano, dependemos, da nossa, sabedoria humana, mas Paulo, diz o seguinte, sabe por que, eu não me envergonho, do evangelho, porque o evangelho, é o poder de Deus, ele olhava, para o evangelho, e via, o poder de Deus, 1 Coríntios 1, 18, o apóstolo Paulo, manifesta isso, com muita, propriedade, quando ele diz assim, porque a palavra da cruz, é deveras, loucura, para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus, o que que Paulo, está dizendo, Paulo está dizendo, que o evangelho, é a manifestação, visível, do poder, de Deus, e quem, faz, a comparação, de si mesmo, com o evangelho, é Jesus Cristo, então, se eu entrego, o meu coração, se eu confio, na pessoa de Jesus, eu estou confiando, no poder de Deus, meus irmãos, é o que Paulo diz, eu não me envergonho, do evangelho, porque o evangelho, é o poder de Deus, o evangelho, não é, o evangelho, de A, B, C, ou D, o evangelho, não é, o pensamento, e a estrutura, de uma, de uma reflexão, humana, o evangelho, não é, a junção, de textos, filosóficos, o evangelho, é o poder de Deus, foram homens, que andaram, com o evangelho, que era Jesus Cristo, e foram falando, desse evangelho, e esse evangelho, foi abrindo, picada, foi abrindo, caminho, esse evangelho, foi mudando, as nações, esse evangelho, foi alterando, o curso, da história, é só, nós olharmos, para toda, a prosperidade, da Europa, a prosperidade, da América, a prosperidade, dos países, cristãos, como o evangelho, foi alterando, o curso, da história, foi mudando, foi colocando, amor, no coração, das pessoas, foi colocando, confiança, no coração, das pessoas, foi alterando, a maneira, das pessoas, viverem, foi resumindo, toda a, a crença, em vários deuses, na pessoa, de Jesus Cristo, e mudando, todo o conceito, de adoração, é o poder de Deus, é o poder, que salva famílias, é o poder, que salva vidas, é o poder, de Deus, que foi penetrando, nas casas, que foi alterando, da história, das pessoas, é o poder de Deus, então Paulo diz, eu não me envergonho, do evangelho, sabe porquê? Porque eu creio, que o evangelho, é o poder, segundo, o evangelho, segundo a realidade, que Paulo percebia, de que o evangelho, além de exaltar, o poder de Deus, o evangelho, exalta, o propósito, de Deus, e ele diz assim, o evangelho, é o poder de Deus, para a salvação, não há outro propósito, no evangelho, a não ser salvar, Jesus Cristo disse, eu vim, para salvar, os pecadores, eu não vim, para julgar, aí meus irmãos, nós precisamos pensar, bem sobre igreja, porque a igreja, se ela é o corpo, de Cristo, o papel dela, é salvar, não é julgar, o papel dela, é apresentar, o evangelho, da graça, da esperança, da salvação, o papel da igreja, é apontar para frente, o papel da igreja, é sinalizar a luz, em meio às trevas, essa é a função da igreja, então quando Paulo diz, eu não me envergonho, do evangelho, porque o evangelho, é o poder de Deus, mas ele é o poder de Deus, para salvar, e ele só salva, quem está perdido, ele só salva, quem se sente perdido, quando o indivíduo, se sente perdido, confuso, você já viu aquela pessoa, que diz assim, eu não sei mais, no que crer, eu sinto um vazio, na minha alma, aí é o momento, do evangelho, porque o evangelho, ele veio, para salvar, o perdido, o evangelho, não veio, para acrescentar, a vida daquele, que se sente achado, mas o evangelho, veio, para salvar, o que se sente, perdido, confuso, abatido, por isso, Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos que estáis, cansados e oprimidos, e eu, vos aliviarei, o que Paulo diz, eu não me envergonho, disso, como é que eu vou, me envergonhar, do evangelho, se o evangelho, exalta o poder de Deus, como é que eu vou, me envergonhar, do evangelho, se o evangelho, exalta o propósito, de Deus, que é salvar, as pessoas, que é libertar, os cativos, que é tirar, as pessoas das trevas, que é dar um sentido, para a vida das pessoas, como eu posso, me sentir vergonha, de algo, tão diferente, como o evangelho, como eu posso, sentir vergonha, disso, mas Paulo, também, sinaliza, uma última, realidade, quando ele, apresenta a ideia, de que o evangelho, exalta, o poder de Deus, o evangelho, exalta, o propósito, de Deus, que é salvar, mas o evangelho, exalta, também, a disposição, de Deus, Paulo, diz o seguinte, eu quero que você, volte ao texto, porque não me envergonho, do evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação, aí ele começa, de todo, aquele, que crê, primeiro, do judeu, mas também, do grego, porque, no evangelho, é revelada, de fé, em fé, a justiça, de Deus, como está escrito, o justo, viverá da fé, esse é o conceito, de Paulo, o conceito, de inclusão, o evangelho, não exclui, o evangelho, inclui, o evangelho, existe, para todo, aquele, que crer, e Paulo, é muito claro, em dizer o seguinte, eu não me envergonho, do evangelho, porque se o evangelho, fosse, excludente, como é o judaísmo, porque aqui, ele bate de frente, com o judaísmo, o judaísmo, exclui, o judaísmo, exclui os gregos, o judaísmo, exclui os gentios, o judaísmo, exclui todo mundo, eu não, eu não me envergonho, do evangelho, porque a minha fé, não exclui ninguém, toda pessoa que crê, está dentro, é o que Paulo diz, toda pessoa que crê, se torna, objeto, do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus, da salvação de Deus, Paulo diz, eu não posso me envergonhar, de um negócio desse, eu não posso me envergonhar, de algo que agrega, que junta, que acolhe, eu não posso me envergonhar disso, por isso ele diz, eu não me envergonho, do evangelho, porque o evangelho, é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que crê, se você crê em Jesus, o evangelho é para você, mas pastor, eu já fiz tanta coisa errada, eu já adorei, a tantas coisas, ele diz, mas o evangelho, é para você, porque o evangelho, é para todo aquele que crê, e é por isso, que Paulo, não se envergonhava, de ser um crente em Jesus, ele não se envergonhava, de ser um crente em Jesus, porque ele via, no evangelho, o poder de Deus, ele sabia, que o evangelho, quando era pregado, quando era comunicado, e quando era vivido, era como uma luz, colocada no meio das trevas, acender a luz, no meio das trevas, é compartilhar o evangelho, por isso Paulo diz, eu, estou pronto, para anunciar o evangelho, também a vocês, que estão em Roma, e meus queridos irmãos, por que que Paulo, faz isso? Vocês sabem que Roma, foi, uma pedra, no sapato do cristianismo, e Paulo diz assim, apesar de todo o medo, que eu tenho, da estrutura romana, da autoridade romana, do poder romano, eu sei que o evangelho, é um poder, que quebra, toda a estrutura humana, para mim, Paulo poderia dizer, para mim, não há, poder romano, para mim, não há poder, babilônico, para mim, não há poder, socialista, comunista, para mim, não há poder humano, capaz de segurar, o poder do evangelho, por isso, que eu não sinto vergonha, do evangelho, e eu quero fazer, minhas as palavras, de Paulo, eu não sinto vergonha, do evangelho, sabe por que meus irmãos? Porque o evangelho, ele é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que crê, é esse evangelho, que vai entrando, salvando, mudando, transformando, esse evangelho, que não precisa colocar, uma bomba no corpo, para dizer nada, esse evangelho, que não precisa pegar, numa arma, e entrar dentro, de uma igreja, de um clube, de um cinema, e matar um monte de gente, esse evangelho, que não precisa colocar, uma bomba num carro, e colocar, diante de um, de um órgão público, e matar pessoas, para dizer que a minha fé, é melhor, é o evangelho da graça, da bondade, da misericórdia, da fraternidade, esse evangelho, que é o poder, que vem com o poder do amor, e vem para salvar, e vem para unir, e vem para integrar, as pessoas, Jesus, para nós fecharmos aqui, o nosso pensamento, Marcos 8, 38, Jesus usou o mesmo conceito, da vergonha, quando, ele diz as seguintes palavras, tanto Marcos, quanto Lucas, registram, estas palavras, de Jesus, e eu quero terminar, com esse texto, quando, Jesus falando, sobre a lei da cruz, ele diz assim, olha gente, qualquer que, entre esta geração, adúltera e pecadora, essa geração, que muda, a forma das coisas, essa geração, que não, segue, a minha palavra, ele diz assim, qualquer, que entre esta geração, se envergonhar, de mim, e das minhas palavras, Jesus diz, também, dele, se envergonhar, ao filho do homem, quando vier, na glória de seu pai, com os santos anjos, conceito de vergonha, é sério, eu não posso, me envergonhar, de Jesus Cristo, eu não posso, me envergonhar, do evangelho, de Jesus Cristo, eu preciso dizer, eu sou crente, e porque eu sou crente, eu penso assim, quem sabe, Deus possa levantar, no meio da nossa geração, pessoas que digam, com coragem, porque eu sou, discípulo de Jesus, eu não concordo, com isso, eu penso assim, eu, dou esta orientação, porque quando nós, não nos envergonhamos, do evangelho, a luz, de Jesus, brilha, no meio, das trevas, amém irmãos, diga para você mesmo, eu não posso, me envergonhar, de Jesus Cristo, eu não posso, me envergonhar, de Jesus Cristo, eu não posso, me envergonhar, do evangelho, porque o evangelho, é o, exalta o poder, de Deus, o evangelho, exalta o propósito, de Deus, e o evangelho, exalta, a disposição, de um Deus, que está pronto, a receber, todas as pessoas, no reino dele, vamos orar, baixa sua cabeça, nesta noite, você, participou, de um culto, de adoração, a Deus, onde você, viu, pessoas, cumprindo, a ordenança, do batismo, não tendo, vergonha, de dizer, eu sou crente, em Jesus, não tendo, vergonha, de assumir, o seu posicionamento, do lado de Jesus, talvez você, possa dizer, nessa noite, eu tenho, muitas vezes, me envergonhado, de falar, que eu sigo, o evangelho, de Jesus, mas nessa noite, eu entendi, que o evangelho, exalta, o poder, de Deus, exalta, o propósito, salvador, de Deus, que é um evangelho, que veio para salvar, e não para condenar, o evangelho, veio para salvar, o homem, que já está, condenado, pelo pecado, nessa noite, eu entendo, que o evangelho, ele inclui, as pessoas, negros, brancos, pardos, amarelos, qualquer ser humano, qualquer raça, qualquer língua, qualquer história, de vida, seres humanos, que já, destruíram, e prejudicaram, a sociedade, seres humanos, que foram, pessoas, que até, trouxeram, um grande valor, às questões sociais, todas as pessoas, intelectuais, não intelectuais, rico, pobre, paupérrimo, seja, quem for, a Bíblia diz, o evangelho, é para a salvação, de todo aquele, que crê, o evangelho, não é para quem, tem mais dinheiro, ou menos dinheiro, o evangelho, não é para quem, quem tem mais, intelectualidade, ou menos intelectualidade, o evangelho, não é para quem, tem mais tempo, ou menos tempo, o evangelho, é para todo aquele, que crê, e Paulo diz, é por isso, que eu, não me envergonho, do evangelho, porque o evangelho, ele, inclui as pessoas, e você pode dizer, nessa noite, eu quero, entregar a minha vida, a Jesus, e seguir, este evangelho, você quer, seguir a Jesus, através, deste evangelho, que exalta, o poder de Deus, que exalta, o propósito, de salvar, e não de condenar, esse evangelho, que inclui, as pessoas, você pode, levantar a sua mão, e dizer, pastor, eu quero seguir, este evangelho, eu entrego, minha vida, a Jesus Cristo, se você sentir, o desejo, no seu coração, levante uma de suas mãos, só diga assim, pastor, ore por mim, eu quero, seguir a Jesus, seguindo, este evangelho, se Deus, falar ao seu coração, para que você, siga Jesus, seguindo, este evangelho, que exalta, o poder, exalta, o propósito, e exalta, esta disposição, de Deus, dê um sinal, com sua mão, diga assim, pastor, olhe por mim, eu quero, nessa noite, também, seguir, este evangelho, e não quero, me envergonhar dele, porque eu sei, que ele exalta, o criador, onde você estiver, só dê um sinal, com sua mão, onde você estiver, se você quer, que a igreja, ore por você, você viu os batismos, Deus abençoe, meu jovem, Deus abençoe, minha senhora, há mais alguém, que nessa noite, depois de ver, toda essa estrutura, que aconteceu, os batismos, ouvir a palavra, o teu coração, diz para você, você precisa, confessar, Jesus Cristo, com coragem, como senhor, da sua vida, levante uma de suas mãos, e diga assim, pastor, ore por mim, eu quero, seguir, esse evangelho, Deus abençoe, minha senhora, há mais alguém, que sente esse desejo, no coração, no fundo do coração, dizendo, eu quero, seguir a Jesus Cristo, eu quero, me batizar, em testemunho, a Jesus Cristo, e eu quero, ser discípulo, de Jesus, sem me envergonhar, desse santo, e bendito evangelho, levante uma de suas mãos, e diga assim, pastor, ore por mim, eu quero, a partir de hoje, seguir, esse evangelho, quem sabe, você esteja afastado, de uma igreja, o tempo vai passando, a vergonha, vai aumentando, mas você pode dizer, a partir de hoje, eu não quero mais, na faculdade, eu não quero mais, no trabalho, na minha família, me envergonhar, do que eu sou, eu sou o discípulo, de Jesus, sim, porque eu creio, no poder do evangelho, levante uma de suas mãos, onde você estiver, se você sente, esse desejo, no seu coração, nós vamos orar, por essas duas pessoas, mas podemos orar, por você, antes de nós, encerrarmos, esse culto, eu vou pedir, a igreja, que se coloque em pé, vou descer aqui, Maurício, venha com esse jovem aqui, eu quero orar por ele, essa senhora, que levantou suas mãos, venha cá, eu quero orar, pela senhora, se mais alguém, sentir o desejo, de participar, desta oração, especificamente, quem sabe, Deus está falando, com você, que você precisa, tomar uma posição, diante do evangelho, talvez você, fica sempre, rondando a igreja, até frequenta a igreja, mas nunca disse, para Jesus, Senhor Jesus, eu quero ser, como apóstolo, eu quero seguir, a Jesus Cristo, eu quero ser, um discípulo de Jesus, saia do seu lugar, e vem cá, nós vamos orar por você, aquilo que estiver, no seu coração, talvez você esteja, casado com um crente, você nunca tomou, a sua posição, talvez você tenha, filhos crentes, e nunca tomou, a sua posição, mas hoje, você pode dizer, pastor, a partir de hoje, eu não vou me envergonhar, mais desse evangelho, eu quero ser, discípulo, de Jesus, eu quero seguir, esse santo, e bendito, evangelho, vamos orar, feche os seus olhos, pai querido, o Senhor sabe, o que vai no coração, desse jovem, e dessa senhora, que vieram aqui a frente, o Senhor sabe, ó Deus, o desejo deles, de se tornarem, seguidores, de Jesus Cristo, não se envergonhando, do evangelho, mas tendo coragem, de exaltar, o santo, e bendito, o evangelho, do Senhor Jesus, toma Senhor, essas vidas, em tuas mãos, são duas vidas, mas que podem, se transformar, em muitas outras, que pela disposição, deles, de falar, e de viver, o evangelho, muitas outras, pessoas, podem ver, a luz de Cristo, através, da vida deles, eu oro o Senhor, por cada um, de nós, que estamos aqui, que todos nós, possamos dizer, como o apóstolo Paulo, eu não me envergonho, do evangelho, de Cristo, porque ele é, o poder, de Deus, para a salvação, de todo aquele, que crê, coloca é, esse sentimento, no nosso coração, para que o mundo, veja, e não só o Brasil, não só a nossa casa, mas para que o mundo, veja, a luz, de Cristo, e assim, possa, sair das trevas, estenda as tuas mãos, sobre estas vidas, nós colocamos, cada uma delas, diante do Senhor, no nome de Jesus, amém, Senhor Deus, Deus abençoe, os nossos irmãos, estão do lado, não se assente, nós vamos encerrar, nosso culto, cantando, eu alegre, vou na sua luz, pois Jesus, agora, me conduz, nós vamos, encerrar, o nosso culto, cantando, este hino, eu quero, dar uma palavra, de saudação, então, a todos, que nos visitaram, você, que veio, nessa noite, receba, o nosso, abraço, que, Deus te abençoe, não só, porque você veio aqui, mas, porque você é objeto, da graça, da bondade, e misericórdia, do Senhor, próximo domingo, nós não teremos, aqui, um grupo, de aproximadamente, 40 jovens, da nossa igreja, eles vão, para Brotas, não vão, para Brotas, eu acabei, de mudar, eles vão, para Conchas, Karina, cadê Karina, nós vamos, ter que arrumar, uma viagenzinha, para Brotas, não vai ter jeito, então, eles vão, para Conchas, é uma viagem, missionária, vão pregar, o Evangelho, vão falar, de Jesus, vão fazer, recenseamento, vão orar, pelas pessoas, e nós, queremos, encerrar, o culto, eu queria, convidar, aqui a frente, Karina, traz aqui, todos os jovens, que vão, para Conchas, e estiverem aqui, podem vir aqui, quem está, disposto, dos jovens, a ir a Conchas, ou também, dos não jovens, que queiram, ir a Conchas, vocês, vamos abençoar, a viagem, missionária, que vocês farão, ok, fica aqui, irmãos, vem cá, os jovens, quando é, pelo amor de Deus, estão envergonhados, meus homens, acabei de falar, de falta de vergonha, estão todos envergonhados, cadê o pessoal, então, vamos orar, vamos orar, por essa disposição, do próximo final de semana, os outros aparecerão depois, o irmão Sérgio, está sinalizando, que na próxima sexta-feira, o núcleo, centro, irá, a Cabralha Paulista, que é uma cidade, onde nós estamos, implantando uma igreja batista, e estamos ali, com um trabalho, alcançando pessoas, com o evangelho, da graça, do Senhor Jesus Cristo, quem quiser ir a Cabralha, fale com o Maurício, e aí pode participar, pegue as comunicações, as outras comunicações, no boletim, nós não demos as comunicações hoje, mas você pode assim, se envolver nas atividades, e participar de todas elas, Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana, de paz, e de esperança, nós vamos todos cantar, eu alegre vou na sua luz, pois Jesus, agora me conduz, vamos ler o texto, o Senhor é a minha luz, irmãos, está muito fraco, tem que ser assim, eu vou ensinar, vamos lá, é assim, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, a quem temerei, está vendo, sejam como santistas, irmãos, sejam motivados, se não fica esse espírito, de palmeirense, corintiano, tudo desanimado, vamos falar com força, vamos lá, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, a quem temerei, vamos prender, viu, quem quiser ser torcedor do Santos, pode falar comigo, a gente conversa depois, vamos cantar, eu alegre vou na sua luz, pois Jesus, agora, me conduz, essa disposição, que nós queremos que os jovens, estejam, se dirigindo a conchas, que você viva essa semana, alegre na luz de Jesus, vamos cantar, amor, nós vamos cantar, e agora, vamos cantar, e agora, vamos cantar, e agora, vamos cantar, Eu alegro com a sua luz Pois Jesus agora em todos Desde que me achou o amor de Deus Tanto sempre alegre, Cristo me salvou Mas o Cristo ensinei a luz como o céu Jesus que me achou o amor de Deus Eu alegro com a sua luz Pois Jesus agora em todos Desde que me achou o amor de Deus Tanto sempre alegre, Cristo me salvou Tanto sempre alegre, Cristo me salvou Você que me achou o amor de Deus Eu alegro com a sua luz Pois Jesus agora em todos Desde que me achou o amor de Deus Tanto sempre alegre, Cristo me salvou Tanto sempre alegre, Cristo me salvou Tanto sempre alegre, Cristo me salvou O nosso quadrinho, meu meu filho Tanto sempre alegre, Cristo me salvou Eu alegro com a sua luz Oh Jesus, a glória de Deus Desde que me achou, a glória de Deus Quando sempre alegre, Cristo me salvou Os jovens no final de semana vão lançar a rede Para que pessoas sejam alcançadas por este Evangelho E hoje nós batizamos pessoas que foram alcançadas por esta rede da graça Eu vou convidar os irmãos que se batizaram para virem aqui E nós vamos encerrar orando com vocês Porque depois vocês vão comigo lá na porta receber um abraço Vem cá Thelma, Ricardo, vem cá Guilherme, vem cá Felipe, Adilson, Jéssica e Daniele Pastor tem que saber o nome de todo mundo irmãos, é um desafio viu Nossa igreja são 460 membros E eu faço um exercício mental aqui para lembrar o nome de todo mundo E vou aí tentando, de vez em quando eu erro o sobrenome, vira uma bagunça Muito bem, eu vou pedir que depois vocês sete Quando eu ficar lá na porta Vocês fiquem lá para receber um abraço da igreja Os irmãos querem abraçar vocês, vocês agora fazem parte da família E nós estamos muito felizes, então o que vocês vão fazer no final de semana que vem Um dia vai chegar nisso aqui Pessoas se batizando porque alguém foi Porque alguém falou Porque alguém com coragem não se envergonhou e compartilhou do evangelho Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite Por esse tempo tão especial Quando nós pudemos batizar esses irmãos Tivemos o privilégio de sermos a igreja escolhida pelo Senhor Para receber essas vidas E pastoreá-las E conduzi-las no Santo Evangelho Nós pedimos que o Senhor, ó Deus Ajude esses sete novos irmãos A nunca se envergonharem do evangelho Para que através deles A luz de Jesus Possa brilhar no coração Trazendo salvação A todas as pessoas Oramos também pelo Ministério de Jovens de nossa igreja Que tem esta disposição E este projeto para o próximo final de semana Ó Deus, o que eles vão fazer E eles têm como disposição e intenção do coração É ir à cidade de Conchas E ajudar uma pequena igreja No trabalho de proclamação do evangelho naquela cidade Nós pedimos, Pai, que o Senhor tome esses jovens em Tuas mãos E que eles também não se envergonhem do evangelho Mas eles possam com coragem Com ousadia e com determinação Apresentar a luz de Cristo A todas as pessoas Nós pedimos que o Senhor, ó Deus Prepare esse tempo Para a vida deles E que seja um tempo especial Agora, Senhor, nós vamos para mais uma semana Eu peço que o Senhor dispense a Tua bênção E o Teu favor sobre todo este povo Para que seja uma semana de paz Para que seja uma semana de alegria E que seja uma semana de esperança Debaixo do Teu amor Da Tua bondade E da Tua misericórdia Nós oramos assim, Deus No nome de Jesus Amém, Senhor Deus Amém Amém, irmãos Eu vou pedir a vocês Sete que saiam aqui no meio agora Antes do povo começar a se cumprimentar Pode ir lá na porta Isso, podem ir Lá na porta E você cumprimente quem está do seu lado Deus a todos abençoe Obrigado ao Coral Masculino Coral de Homens Parabéns pelo trabalho Deus abençoe vocês E até o próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro